Eu fui convidado para fazer uma palestra em uma igreja aqui no Brasil. O tema era a parábola do semeador. Só que nesta época estava tendo a disputa presidencial em que a Dilma estava concorrendo. Eu fui fazer a palestra e Jesus Cristo nosso Senhor vai dizer em Marcos 4 que quando a semente é lançada, vem Satanás querer roubá-la. E sabendo de tudo isso, e a igreja estava lotada, gente, estava lotada dentro e tinha um lugar do lado com um telão. Sabendo disso, eu falei assim, eu preciso denunciar essas trevas desse partido infernal. Peguei e falei que Satanás quer tirar a palavra do nosso coração e falei assim, mas não só do nosso coração, mas da nossa nação também. E aí perguntei para eles, eu falei, vocês são a favor da vida ou a favor do aborto? O pessoal, da vida! Eu falei, vocês aceitam o casamento entre um homem e uma mulher? O casamento da família mesmo? Ou vocês querem uma desordem nisso? O casamento da família! Eu falei, vocês querem gozar de liberdade religiosa? Poder carregar uma bíblia? Ir para a igreja sem ser perseguido, morto? Poder continuar tendo os seus programas de televisão católico? Sim ou não? Meu pessoal, sim! Aí veio a parte. Onde eu dei com uma força e disse assim, então não volte no PT e nem na Dilma. Sabe o que aconteceu? A comunidade fez assim, ó. Eu falei, hã? Eu falei, ó, o que eles estão fazendo? Eles querem destruir as famílias. E comecei a denunciar todo o projeto comunista desse Partido das Trevas. O que aconteceu? O padre apareceu e fez assim, ó. O que você acha que o pregador católico vai sentir nesse momento? Eu tinha 80 minutos para fazer a pregação. O pessoal levantou a plaquinha e encerrou. Eu falei, o quê? Eu falei, encerrou só porque eu estou denunciando esse Partido das Trevas? Que quer aprovar o aborto? Perseguição religiosa? Que quer trazer o regime totalitário aqui para o nosso país? Eu falei, se tiver algum homem aí, se levanta e venha tirar o microfone da minha mão. Queridos, quando você está enfrentando o inferno, você tem que ser forte. Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 28.1. O justo, ele é intrépido como o leão. E aí, Anderson? E depois, o que aconteceu? O padre convocou uma reunião com toda a equipe das pastorais da igreja, dos grupos, e me chamou para ir nessa reunião. Nessa ocasião, a minha mãe estava junto comigo e uma amiga também foi para essa reunião. Quando eu cheguei dentro da sala, educadamente, eu pedi a bênção para o padre. E quando nós sentamos na mesa, que estava meio avolumada, cheia, o sacerdote disse para mim, meu caro, você vai ter que retirar tudo isso que você falou nesta pregação. Eu falei, padre, por favor, antes de eu fazer isso, aponte-me os erros. O que eu disse que está errado? Olha, quando você ficou evangelizando, você ficou falando dos demônios, de Satanás, dos diabos, aí depois o pessoal vem aqui no confessionário e fica perguntando essas coisas, e eu tenho que ficar explicando dos demônios da vida. Ele mostrou ali que ele não acreditava no demônio. Eu falei depois, ele falou, meu caro, quando você for evangelizar, você não precisa falar do mal, basta falar do bem, porque o bem vence o mal. Eu falei mais alguma coisa, ele falou, você foi indelicado, o padre falou para mim. Eu falei com o quê? Ele falou, você colocou o nome de pessoas. Eu falei mais alguma coisa, ele falou, da onde que você tirou que o PT é comunista? Padre, é o seguinte, eu não vou retirar nada e eu vou falar o porquê. Parece que o senhor não está acreditando muito que o diabo existe. Eu falei, 1 Pedro 5,8, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como ladrão procurando a quem devorar. 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. Jó 1, e comecei a citar várias passagens da escritura, onde falava do demônio. Eu falei, se não basta a escritura, vamos para o magistério. Papa Paulo VI, aquele que nega a existência do demônio, sai do âmbito eclesial. Ah, não precisa falar do mal. Eu falei, então me explica aqui, o senhor é o sacerdote. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenhais complicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciai-as abertamente. Explique Isaías 58, 1. Denunciai ao meu povo a sua falta, as suas faltas e a casa de Jacó, os seus pecados. Isso daí não é falar do bem, o pecado não é o bem. Denunciar trevas não é o bem. Jesus falou 18 vezes do inferno e Nossa Senhora mostrou o inferno para três crianças em Fátima. O inferno não é o bem, é o mal. Mas está mostrando para quê? Para denunciar. Adão Francisco de Salles diz, quando for desdenunciar o lobo, o inimigo, chamai-o pelo nome e o escarnecei publicamente. Falei, eu estou seguindo a diretriz de um doutor da igreja. Quarta coisa, da onde que você tirou que o PT é comunista? Pela sua ideologia partidária, pelos seus projetos. Esses caras são terríveis. Terminou? Falei, ponto. Eu não vou retirar nada do que eu falei. Porque a minha consciência está em paz. Eu estou unido com a doutrina da única e verdadeira igreja, Santa Católica Apostólica Romana. Não vou retirar. O pessoal da mesa, o padre falou, e aí? Todo mundo ficou em silêncio na mesa. Sabe por quê? Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer, meus irmãos, contra fatos não há argumentos. Nós precisamos estudar a doutrina católica para defendê-la contra esses tipos de infiltração que temos dentro da nossa igreja. Essas mentes vendidas ao poder de Satanás. Essas mentes vendidas ao poder de Satanás. Não vai ser mais um salão. Amém.